O homem sabe valorizar muito bem o seu trabalho. Burro ele não é. Cobrou muito caro? Veja que primeiro eu não explique as dificuldades. A não ser pela exorbitância que ele está querendo nos cobrar. Eu senti que ele conhece o assunto. Evidentemente, mais do que eu. Há obstáculos a transpor. Esse certificado que nós temos em mãos é um documento que os noivos têm direito de requerer. O de maior valor, aos olhos da lei, é um livro que está guardado nos arquivos da igreja, assinado por Sobral, pela rameira, pelas testemunhas. Eu sei, dona Italina. Eu mesma assinei no meu casamento o livrão. O que tem de levar Esther à forca está registrado nesse livrão. Comunhão de bens. É claro que, para se valorizar, Bob colocou problemas enormes em relação à manipulação desse livro. É preciso, antes de mais nada, tirar de lá dos arquivos da igreja um livro enorme. Felizmente, eu sei qual é a igreja está lá no certificado que nós temos. Os dois se casaram em casa, mas o padre era da igreja de Santo Tomás, uma das mais conhecidas da corte. Tirar o livro de lá e colocá-lo no lugar, eu tenho certeza de que eu consigo. Então, dona Italina, o único problema é o pagamento. Calma, Alice. Calma. Escute o que eu estou lhe dizendo. Não é tão fácil assim levar essa usurpadora para a forca e de forma que ninguém suspeite de nenhuma de nós. Nossa. O primeiro passo é fazer com que se desconfie da autenticidade desse documento. E aí, a sua ascendência sobre Abelardo vai nos ajudar muito. Esse Hernani, ele tem que criar um documento falso e que pareça verdadeiro. E nós encontramos uma forma de fazer com que Abelardo desconfie da sua autenticidade por algum detalhe imperceptível aos olhos de um leigo. Quem faz a certidão de óbito que esse homem fez com toda certeza pode transformar com muita facilidade um certificado num outro em que haja uma pequena irregularidade. Um detalhe. Se esse homem sabe falsificar com perfeição, há de saber muito melhor ainda falsificar sem perfeição, colocando comunhão de bens, sim. Mas quando cair nas mãos de um perito por suspeita de Abelardo, esse perito vai atestar que foi falsificado. Estou entendendo, dona Italiana. Não é bastante hábil. Mais tarde, depois da denúncia, quando forem procurar o livro na igreja, aí sim terão de encontrar separação em vez de comunhão. Mas é perfeito! É um bom plano. Mas como esse falsário se valoriza, meu Deus do céu! Eu entreguei o certificado a ele para que estudasse. Mas para estudar e fazer o serviço, evidentemente tão simples, sabe quanto é que o Calhorda me pediu? Quanto? dez contos de réis. Um explorador! Só para estudar e fazer o serviço nessa folha solta, esse maldito falsário tem a desplante de me pedir dez contos de réis. onde é que nós vamos encontrar dez contos de réis, Alice?